Música E olha aqui, diretamente do escadão, menino de Deus, terra do coroa Esse é o cria, vem que vem moleque Moleque nos olhos bonitos, de verdade Esse é o mais novo contratado da firma, velho, vem Tal de hino, 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 tá, tá, guerra danada Tamo junto, pô Leque, ô Essa, tipo como? Que todo mundo como eu, corta o cabelo toda sexta-feira Pra ficar bonitinho, né? Tá ligado, né? Tá ligado, quem tá ligado, tá ligado, né, Foz? Essa música eu falo que, quando você tem dinheiro, você tem muito amigo Eu falo do Claudinho e do Mano Marlo Eu falo do bonde do Mohamed E o bonde do Estalarico Tá ligado? E eu falo do Alex do Santo e Moreira Que é conhecido como Lequim Ha, eu sou Lequim Falo isso porque eu posso Porque eu sou mais um do bloco Eles querem saber do foco E também aonde eu posso Ha, aonde eu posso Do Claudinho e do Mano Marlo Que os caras são do caralho Deixa o cabelo bolado E suplê dispaçado E tem o gel Que o cabelo brilha Que vários me imita Que com a linha fica pica Ha, vários amigos Me chamam de talarina Até de um cara metido Por eu ter olhos bonitos Ha, minha humildade É fora do comum Eu falo com qualquer um Não gosto, guarda, pato e foda-se Oi, não é minha broma Mas eu não sou nenhum bobo Eu sou um cara orgulhoso E se me chamar de espirta Eu também boto no bolso Ha, e as novinha Que alegra o meu dia Que me chama pau Oi, sacanagem, putaria Eu adoro essa vida Ha, é muito bom Tu vive na cachorrada Do lado da mulherada Aquela que são mais brava E o sistema tá gagalhado Eu tô juntando dinheiro Que é pra ter mais amigo Pra colar mulher comigo Se for pra botar ferido Me chama de talarico Eu sou assim Meu bonde é o bicho Bandido morra na família Eu sou assim Meu bonde é o bicho Bandido morra na família Aí, quem é qualquer que é O sentimento de vagabundo Bate na sola do pé Tá brincando? Tá pensando que nós Tá fraco Tu se liga na nossa quadrilha Nós tem o arém Coleção bolada Nós se envolve com várias novinhas É que no ouro O bloco tá abusando Voltando cordão Pra serente e relógio Para a dedeira Com leito e com sigla E também protetor do São João É que o bolso só anda Jorra É por vários pacão E pronto pra gastar Olha, eu não ligo Eu quero Eu quero que se Eu quero embrasar Tem me guiai Vou com refrigerante Tem Andesco Absolut Red Bull só mistura com whisky Ou então Se for pra serviço Nós tá esbanjando Do nosso poder A mulher já se liga no clique Que os perfumes São tudo bolado Tênis do mascaro E sua roupa de crime É que no pé Nas portas da roupa E no corpo Só vai adiar O meu perfume É de um antio Malbec Do Boticário Essa droga Tu se liga Na nossa quadrilha E comendo a roupa E caixa fechada Tem que ter chiclete Pra usar Tem putaria Cachorrada rola Tem putaria Cachorrada rola É muita ostentação Que o bote marola Tem putaria Cachorrada rola Tchau Tchau Obrigado.